E uma dúvida, Diniz. Hoje como que você estrutura? Você tem stop loss? Você trabalha com stop? É assim, vamos explicar dois segundinhos o que é o stop, essas características técnicas que a gente está falando, acho que talvez as pessoas não conheçam isso. O que é um stop? Como é que é uma posição? Como é que você faz isso? Como é que você determina o seu gerenciamento e como é que você faz esses crivos de segurança? Se o gerenciamento é baseado no quanto eu vou buscar de alvo? Quanto eu vou buscar? Eu vou buscar um resultado de 2 para 1? De 3 para 1? O que seria isso? Eu vou colocar um stop de 5 pontos no dólar, eu vou buscar 10 pontos. Vou buscar um resultado de 2 para 1. Calma aí, fala o que é stop. O stop é a proteção, onde eu vou proteger a minha operação. Dali, se o mercado cair, eu estou fora. E o que é muito saudável. O stop é o amigo do trader, do cara que está operando. Todo mundo acha que é horrível. Não, a melhor coisa que foi inventado no mercado é o stop. Levar o stop é que não é legal, mas o stop é muito bom. O stop é quando você sai da sua estratégia e isso não é só para day trade. Se você tem uma estratégia a longo prazo na sua carteira de investimentos, é muito importante também você começar a operar com loss, o loss máximo daquela ação. Partindo do princípio que tem cara posicionado em ações que custavam R$25, hoje está R$2. Se você tivesse colocado um stop loss a R$20, quer dizer que você não pegaria toda essa curva de baixa. E é por isso que o stop é tão amigo do cara, não só para o trader, mas para qualquer investidor. Todo mundo compra um seguro de carro. Comprei um carro novo, o que você faz? A primeira coisa, compra um seguro. Aí você vai operar no mercado, vai investir seu patrimônio, o que você faz? Ah não, deixa lá. Vou seguir a ideia de um influenciador, vou comprar um curso de day trade em final de semana. Cara, compra um seguro para o seu patrimônio ou você não precisa nem comprar. Não precisa nem comprar, é só programar ou pedir para o seu profissional te auxiliar nessa parte, assessor, consultor. Enfim, todo mundo, quero ter um limite máximo de perda aqui no meu patrimônio. Vamos colocar essa função que é gratuita, que nem o Rafa ponderou. Cara, está ali para a gente utilizar, abusar e ser feliz. É, o grande problema é a galera sabotar. Eu coloquei meu stop, eu entrei e eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo isso para a galera. Você entrou na operação, você assumiu um risco, você tem que estar consciente daquele risco. Então se eu entrei na operação, coloquei o meu stop, eu sei o quanto eu estou disposto a perder naquela operação, o quanto eu estou exposto na operação. Se ele voltar e me tirar da operação, eu tenho que estar tranquilo. O que acontece muito é o que? O mercado começa a voltar contra a operação do cara e ele começa a sabotar. Aí ele, ah não, só mais dois pontinhos para baixo. Ah, vai recuperar. Ah, mas só... Edita o stop. Exato, começa a editar o stop. Aí ele vai alongando esse stop, ele começa a sabotar a operação dele. Então se eu entrei na operação, consciente, eu sempre busco algum ponto para eu proteger o meu stop, não é legal o cara entrar no meio de movimentos, ou o cara colocar o stop ali onde não tem o mínimo de proteção, uma proteção seria o quê? As médias, um suporte, uma resistência, uma região de importância, uma região de maior liquidez. Então eu consigo proteger a minha operação. E pelo fluxo eu consigo me proteger junto com os grandes players. Porque a ideia do fluxo, e hoje dentro do meu operacional eu uso isso, é o quê? Eu andar junto com os grandes players. Porque são os caras que movimentam o mercado, não adianta eu como pessoa física, querer bater de frente com... Ah, vou colocar 10 contratinhos aqui e vou movimentar o mercado brasileiro. Olha a ideia do peixinho que anda do lado do tubarão, não tem aquele... Tubarão vai nadando... A sardinha, né? A sardinha. Só de comprar uns fundos imobiliários no máximo. É. Tem uns fundos imobiliários com pouca liquidez aí. Então o stop é isso, é a proteção da sua operação. O quanto eu estou disposto a perder nessa operação. O alvo que eu vou buscar, eu posso buscar um para um? Colocar um stop de 5 pontos e buscar 5? Eu posso. Eu posso fazer parciais. Geralmente qual é essa proporção de stop para... Eu normalmente uso de 5 a 7 pontos no máximo no dólar. Mas é 1 para 3, 1 para 2? Normalmente eu busco 2 para 1 no mínimo. 2 para 1. Ou seja, 2 pontos de ganho ou para 1 de perda? Na verdade assim, 5 pontos de stop eu vou buscar 10. É um resultado duas vezes maior do que seria a minha exposição. O stop é metade do gain? Sim. Vamos falar em números aqui absolutos. Então se eu invisto 100 reais... Se eu estiver exposto em 100 reais, eu vou buscar 200. Vou buscar 200 ou vou no máximo perder 100 reais. Sim. Esse é o 2 para 1. Ah, 5 para 1. Quer dizer que eu vou buscar 500 reais ou vou deixar 100 na mesa. Exatamente. Esse é o gerenciamento da operação. Aí tem o gerenciamento do risco e do capital que o cara tem. Então não faz sentido se às vezes o cara tem mil reais de capital operacional e ele colocar um stop de 20 pontos para cada operação. E tem que tomar cuidado que às vezes o stop não pega. Às vezes pula. Às vezes pula. Dependendo da volatilidade... Por isso que é tão importante. Calendário econômico. Tem muito cara que não sabe. Não cria uma rotina de trader. Uma rotina do cara que vai operar. O cara tem que ter uma rotina. Ele tem que estar mais antenado em notícia, em eventos, cenário político, cenário econômico, cenário exterior, o que está afetando o mercado, o que não está, o preço das commodities, o dólar. Tudo isso o cara tem que saber. Ele tem que se cercar de informações para que ele possa formar ali a convicção dele de mercado. Eu não posso entrar para operar sem saber o que é um S&P, o quanto isso afeta no preço do dólar, uma taxa de uma curva de juros futura, os juros futuros, o quanto isso afeta. Porque existem as correlações. Não tem como um dólar se valorizar com as taxas de juros futuras caindo. Os dois andam correlacionados, andam juntos. Então o cara tem que saber. É isso que a galera muitas vezes não fala. O cara paga às vezes muito caro em um curso que o cara simplesmente fala o que é um candle. passa um setup lá que ele inventa um nome. Martelo invertido, triplo caipado e já... Exato. Então o cara pega o nome lá de qualquer... Pega uma estratégia que já existe, um setup que já existe, ele muda o nome e... E você acha que dá para tradar só com um gráfico? Tipo assim, puta, agora deu um martelo invertido aqui e eu vou... É o price action, funciona muito. É um estilo operacional também. Tem o Albrooks, é um cara que... Ignora a macroeconomia, ignora a notícia, ignora qualquer coisa. Isso o cara tem que saber minimamente. Esse cenário o cara tem que saber minimamente, para ele formar a convicção dele. Não que ele vá operar com o viés de que vai seguir, porque muitas vezes o mercado não anda correlacionado. Ontem, por exemplo, nós tivemos o mercado americano subindo muito, superando máximas históricas e o nosso mercado aqui em queda. O que até um tempo atrás, é o que eu falei de ciclo de mercado. Até um tempo atrás era muito bem correlacionado isso. O mercado americano em alta, o nosso mercado vinha com a tendência de alta. Hoje isso já não existe mais, porque nós temos um cenário interno, por questões políticas, instável. Então, tudo isso o cara tem que saber. O Brasil hoje é um mercado que o investidor enxerga como um terreno sólido, como um mercado seguro para ele investir ou não? Com certeza não. Então, o cara tem que saber isso. Mas até um tempo atrás era. Então, muitas vezes o mercado americano estava em queda e o nosso mercado estava subindo. Por quê? Porque o mercado se movimenta por deslocamento de capital. Então, o investidor estrangeiro, que é o que mais movimenta o nosso mercado, é o maior peso de capital que entra e que movimenta o nosso mercado. O cara tira o capital dele de lá e traz para cá. Falou, opa, aqui está mais tranquilo. Vou tirar de lá, vou colocar aqui. E esse mercado sobe e o mercado lá cai. E assim funciona o índice dólar, que também existe essa correlação. A galera colocou isso muitas vezes como uma regra, não é? Então, o dólar cai, índice sobe. Dólar sobe, índice cai. Mas não é bem assim. Tudo vai depender muito da característica do mercado. Então, o cara tem que saber. Então, independente do que ele utilizar... Eu vou utilizar o price action, que é você fazer a leitura do candle puro. Cada candle vai... Porque, na verdade, os candles só mostram o quê? O que o fluxo mostra. Que é o volume de agressão. Só que o fluxo deixa isso mais claro. O fluxo é instantâneo e o candle é... É subjetivo. O candle é muito subjetivo. Você pode escolher o tempo do candle. Você pode colocar um candle de um minuto, de cinco minutos... Sim, você tem o time frame, mas ainda assim... O fluxo vai destrinchar isso. O que o candle mostra, o fluxo mostra, mas de maneiras diferentes. Então, o que é o price action? O candle deixou uma sombra superior e um corpo pequeno para baixo, que é a shooting star lá, a estrela cadente, o martelo invertido, enfim. Tem como fazer a leitura disso. Sai vendendo. É, tem como fazer a leitura disso. Legal. Tem o Albrooks, é um monstro do price action. Tem as figuras também, né? Tem figura gráfica, tem médias, tem setup, tem Larry Williams, que é o 9-1, 9-2, 9-3. Esse é famoso. Que é o famoso, né? O que o cara tem que pegar é uma estratégia. Como o cara do milho que eu falei. Vou operar milho, eu vou saber tudo de milho. As movimentações do gráfico do milho, a sazonalidade da safra, os compradores, os vendedores. Quem está no game também é muito importante. Quem está no game, quem está operando. O contexto daquele mercado. O contexto do mercado. Então, o cara tem que saber isso. Uma, uma... Então, se você não souber, ele vai operar cegas. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos para você continuar assistindo nossos cortes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho